O cooperativismo se organiza em torno de demandas e de necessidades específicas. Assim nasceu a Cressol Aliança. A Cressol Aliança é uma cooperativa do sistema Cressol que está com 28 anos de existência. Olá pra você, acompanha as Reis do Diário do Iguaçu. A nossa equipe está recebendo no nosso Talking de hoje o Sr. Romeu Botti. Ele que é presidente da Cressol Aliança. Então, Sr. Romeu, muito bem-vindo às redes do Diário do Iguaçu. Minha saudação a você, Igor. Todos aí que acompanham as redes do Diário. É uma satisfação poder estar aqui neste momento para a gente dialogar um pouco em torno das ações, em torno do trabalho que a cooperativa está desenvolvendo em toda a nossa grande região. Certo, Sr. Romeu. Então, para dar início à nossa entrevista, eu vou começar com a pergunta de como a Cressol Aliança surgiu e qual que é o seu principal papel no contexto do cooperativismo. A Cressol Aliança é uma cooperativa do sistema Cressol que está com 28 anos de existência. O modo cooperativista de atuação da Cressol, ele surgiu a princípio pelas necessidades específicas do público agro. O público da agricultura, que naquela oportunidade, há 28 anos atrás, tinha bastante dificuldade de acesso ao sistema financeiro tradicional. Então, isso motivou um conjunto de pessoas a pensarem um modelo cooperativista que estivesse voltado a atender às demandas e à necessidade desta população específica. Como já se diz, o cooperativismo se organiza em torno de demandas e de necessidades específicas. Assim, nasceu a Cressol Aliança. É uma cooperativa que nasceu, a princípio, na cidade de Pinhalzinho. Aqui em Chapecó tinha também a Cressol Chapecó, que nasceu há 28 anos atrás, há 23 anos. A Cressol Aliança está completando os seus 19 anos de existência, onde nós, dia 30 de março de 2005, nos constituímos enquanto uma cooperativa de crédito consolidada ao longo desses últimos anos. E estamos atuando hoje com público diverso. Somos uma cooperativa de livre admissão. Certo, senhor Romeu. E quais foram os principais desafios enfrentados pela Cressol? E como que esses desafios foram superados ao longo dos anos? Olha, um dos grandes desafios é, de fato, a gente se consolidar como uma instituição financeira. Considerando que é uma cooperativa nascida de um público de agricultores, 24 agricultores. Sem o conhecimento no campo financeiro, apenas com um grande sonho, sim, de constituir uma cooperativa, de tornar esta cooperativa viável e voltada às necessidades deste grupo de agricultores que haviam constituído a cooperativa. Então, o grande desafio foi justamente conquistar a confiança da comunidade. Conquistar a confiança daqueles que vieram a ser associados. Fazer de uma forma muito responsável, transparente, através da honestidade desse conjunto de pessoas que compuseram os diversos conselhos que ao longo desses 19 anos estiveram à frente da cooperativa, estar comprometidos e conseguir a gente ampliar o número de associados e para que a gente pudesse, de fato, se desenvolver e nos tornar uma cooperativa consolidada. Que hoje, a Cressol Aliança é uma cooperativa consolidada. Estamos com 14 agências de relacionamento. Estão localizadas, basicamente, no centro-oeste catarinense, sendo cinco dessas agências, inclusive, aqui na cidade de Chapecó. Uma cooperativa que hoje, dentro da nossa Central Brasil, está como a terceira maior cooperativa. E em Santa Catarina, na nossa Central, estamos como a maior cooperativa nesse momento. Isso nos remete a uma responsabilidade muito grande no que diz respeito a nós conseguir fazer um trabalho com os nossos 17 mil cooperados que, de fato, se tornem referência dentro desse universo que é a nossa Cressol Central. E, da mesma forma, também a gente poder contribuir para o desenvolvimento do sistema Cressol a nível de Brasil. Que hoje, a Cressol é uma das três maiores forças do cooperativismo a nível de Brasil. E a Cressol Aliança faz parte dessa força. Certo, Sr. Romeu. E em relação aos princípios e valores fundamentais da Cressol Aliança enquanto cooperativa de crédito? Olha, basicamente, o que o cooperativismo pretende fazer com as comunidades nas quais está inserido é contribuir com o desenvolvimento. Então, este é um dos grandes motivadores do cooperativismo, um dos grandes motivadores do trabalho dos nossos gestores, dos nossos conselheiros. Acredito que estar próximo à comunidade, garantir a sustentabilidade institucional, fazer com que a gente consiga desenvolver ações políticas, consiga desenvolver produtos e soluções que atendam os diversos segmentos atendidos pela cooperativa, seja da agricultura, seja do PJ, ou seja da pessoa física, é fundamental. Então, olhar para o nosso cooperado, estar com a responsabilidade de manter o centro das atenções para o nosso associado é fundamental para que a gente possa continuar se desenvolvendo. Pensar produtos e soluções por pessoas, para pessoas. Então, este é o grande desafio que a gente tem, cooperar para crescer. Certo, Sr. Romeu. E você comentou que são em torno de 17 mil associados, isso? Exatamente. A Cressol Aliança hoje conta com mais de 17 mil cooperados. Estamos no nosso Estatuto Social com uma atuação em 70 municípios. Atualmente, estamos com 14 agências, com planejamento, enquanto estratégia do nosso conselho é de implantar duas agências ainda este ano de 2024. Estamos com planejamento de continuar a expansão, abrindo novas agências para os próximos períodos. E temos certeza que estar próximo às comunidades é fundamental para que a gente continue crescendo e se desenvolvendo, sim. E falando em números de associados, proximidade com a comunidade de vocês, a Cressol está presente ali na vida do campo do agricultor. Você pode nos trazer algum exemplo de vidas mudadas ali pela Cressol? Eu tenho uma experiência muito particular minha, mas que diz respeito à organização da cooperativa e o modo com que nós nos relacionamos com o nosso público. Em determinado momento da minha caminhada junto à cooperativa, eu fui questionado se, de fato, valia a pena todo esforço, toda a dedicação que a gente tem para com o processo de gestão e, enfim, construção do cooperativismo. Então, eu fiz uma reflexão comigo mesmo e percebi de que nós contribuímos para que muitas famílias se estruturassem nas atividades, nos seus empreendimentos, seja no agro, seja no PJ. Nós conseguimos fazer com que filhos voltassem a participar da vida ativa dos empreendimentos dessas famílias. Conseguimos estruturar essas propriedades e esses empreendimentos a partir das linhas de crédito que nós colocamos à disposição desses nossos cooperados e cooperadas. Automaticamente, essas pessoas passaram a ter rendimentos, passaram a ter receita nos seus empreendimentos, contrataram mão de obra, conseguiram fazer com que, de certa forma, eles tivessem uma condição de vida melhor, produção, enfim, e contribuíram para melhorar a vida de outras pessoas. Significa que a gente, enquanto instituição financeira, está contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local onde nós estamos. Então, até o momento em que a gente perceber que estamos contribuindo com isso, com o desenvolvimento pessoal dos empreendimentos e o desenvolvimento da comunidade, faz sentido sim e é fundamental que o cooperativismo esteja atuando nas comunidades aqui da nossa região. Certo. E nós falamos já sobre desafios e considerando o atual cenário econômico brasileiro, você pode nos relatar um pouquinho sobre as principais dificuldades que a Cressol está passando hoje e quais as perspectivas da Cressol para o futuro? Olha, nós somos uma instituição financeira cooperativa e, como tal, a gente precisa se portar. A cooperativa desenvolve inúmeras parcerias nas comunidades onde está atuando, seja isso com associações comerciais, seja isso com entidades filantrópicas, seja isso com poderes públicos, seja isso com entidades de classes, enfim, associações comerciais. Esse conjunto de parcerias nós desenvolvemos. Um dos grandes desafios frente ao mercado, frente à economia, é justamente nós conseguirmos captar recursos em condições atrativas, em condições que, de fato, beneficiem esses nossos cooperados por estarem junto, estarem com uma cooperativa e também continuar financiando os empreendimentos desses nossos cooperados, porque isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver a comunidade. E, ao mesmo tempo, o grande desafio é estar aportando recursos para esses parceiros que nós temos, de nós conseguir ter resultado, ter uma sustentabilidade institucional e, ao mesmo tempo, contribuir com esse desenvolvimento da comunidade, diferente das instituições financeiras tradicionais, que os lucros vão para os acionistas. Nós geramos resultado, enquanto cooperativa, e distribuímos esse resultado para com os cooperados, com os nossos associados. Cito aqui um exemplo. Neste ano de fechamento de 2023, a Cressol Aliança, que atua essencialmente, então, nesse centro-oeste catarinense, cinco agências aqui em Chapecó, nossa administrativa aqui em Chapecó, nós distribuímos, pagamos quase 9% de juros ao capital dos nossos cooperados. É algo que instituição tradicional não faz. Nós estamos levando um resultado, conforme apresentado, em 12 reuniões, assembleias de relacionamento, que nós concluímos na semana que se passou, essas assembleias de relacionamento, resultados positivos. E, desses resultados, nós estamos trabalhando, enquanto conselho da nossa cooperativa, fazer remuneração de um 13º e um 14º, pelo saldo médio de aplicação dos nossos cooperados. Estamos dialogando de fazer o pagamento de juros de, no mínimo, um mês pelo saldo médio do recurso em conta corrente dos nossos cooperados. Estamos dialogando no nosso conselho de beneficiar os associados e associadas que pagaram juros pelas suas operações de crédito contraída junto à cooperativa, que chegam próximo a 0,5%. Isso significa que a cooperativa está desenvolvendo o seu cooperado. Nós estamos devolvendo para o nosso associado toda aquela dedicação que ele teve para com a cooperativa. Por isso, quanto maior o envolvimento, a participação, maior a vida financeira do cooperado para dentro da cooperativa, maior é o resultado. Então, o grande desafio nosso é manter essa proximidade, esse relacionamento próximo, interpessoal com o nosso cooperado e também estarmos voltados para o mundo tecnológico, o desenvolvimento que acontece. Garantir que essas novas gerações de associados estejam atendidas também pela Cressol, com tecnologia, com agência virtual, que é um dos grandes projetos para 2024, nós instalarmos uma agência virtual. Então, para que a gente possa fazer frente também a esse conjunto de desafios que são postos no mundo da economia, no mercado financeiro. Certo, Sr. Romeu. E, para finalizar, o Sr. Romeu pode deixar uma mensagem para os leitores do DI, para quem nos acompanha por meio das redes sociais. A grande mensagem que a gente quer deixar é de que, com muita responsabilidade, com compromisso com o desenvolvimento dos nossos cooperados e cooperadas, a gente vem crescendo, vem se desenvolvendo e vem desenvolvendo os cooperados, seus empreendimentos e as comunidades onde nós estamos colocados. A Cressol Aliança, uma cooperativa que está completando agora, neste dia 30 de março, 19 anos de história. Uma cooperativa que, em 2023, juntou forças com a Cressol Chapecó. Nos consolidamos como uma das grandes forças do cooperativismo de crédito Cressol dentro da nossa Cressol Central Brasil. Estamos voltados aos interesses da comunidade. Somos, essencialmente, chapecoenses. Estamos em Chapecó com cinco agências. Estamos consolidando aqui um centro administrativo e queremos contribuir cada vez mais para o condesnamento da comunidade chapecoense de toda a nossa grande região. Vem junto participar. Tudo começa por você. Seu Romeu Boti, então, em nome da equipe do Diário do Iguaçu, um prazer conversar com você e que vocês sejam sempre muito bem-vindos para falar um pouquinho sobre a Cressol Aliança aqui nas nossas redes sociais e também nos nossos estúdios. Nosso agradecimento a você, Igor, em especial, também toda a equipe do Diário. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder participar desses momentos, conversar com a comunidade. Tenho certeza que isso tudo é fundamental para que a gente continue se desenvolvendo e queremos firmar parcerias que cada vez vão estar mais próximas das necessidades das pessoas, da população. E acredito firmemente que é possível, sim, nós desenvolver a sociedade, a comunidade, a partir do cooperativismo. Todas as sociedades onde nós temos o modelo cooperativista atuando, nós percebemos uma proximidade, um desenvolvimento maior. Todas as cooperativas, a intercooperação é fundamental e contribui muito para com esse desenvolvimento. E queremos estar sempre juntos. recebemos no nosso talking de hoje, então, o senhor Romeu Botti, ele que é presidente da Cressol Aliança, falando um pouquinho sobre a cooperativa de crédito. E para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, robodiário do Iguaçu, ex-antigo Twitter, diário do Iguaçu, e também o nosso site deiregional.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho